Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseares.com.br de hoje dia 26 de maio de 2024 eu vim aqui como sempre te trazer as melhores promoções é a operação Paga Barato, Goa Azul e Latam com preços nunca antes vistos pra quem não sabe, domingo é o melhor dia de fato pra comprar passagens aéreas muito mais baratas a gente tem passagem aérea a partir de 350 reais extremamente barato no dia de hoje fica comigo até o final do vídeo tem várias promoções que eu separei a dedo pra você e claro, eu vou te passar as minhas principais dicas, os segredos pra comprar essas passagens muito mais baratas hoje Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseares.com.br o maior canal de passagens aéreas promocionais hoje é um dia especial de fato domingo, sábado e domingo, final de semana as companhias aéreas geralmente reduzem os preços das passagens porque ninguém quer comprar passagem aérea no final de semana o pessoal quer descansar isso facilita e deixa a passagem mais barata então a recomendação, se existe um dia mais barato pra comprar esse dia é com certeza hoje domingo é o dia mais parado na venda de passagens aéreas então por isso os preços são os melhores aonde comprar passagem aérea? bom, temos vários lugares pra comprar passagens aéreas mas o mais confiável, na minha opinião é comprar na Capo Viagens Capo Viagens, líder em venda de passagens aéreas é uma das maiores que temos hoje o que você não pode fazer é comprar na 1, 2, 3 milhas, max milhas decolar, que não são empresas muito pra lá de boas e você já sabe disso então o risco é muito grande compre empresa, você pode comprar onde você quiser onde você achar melhor, pode comprar diretamente na companhia aérea se você quiser mas na Capo Viagens eu acho que é tranquilo barato, mais barato do que comprar na companhia aérea então essas facilidades deixam tudo melhor além do atendimento que é 10 mil vezes melhor do que na companhia aérea Capo Viagens eu acho a melhor solução por isso que eu trago aqui pra vocês lembrando que tem um cupom de desconto de 50 reais pra você gastar à vontade à vontade na Capo Viagens e é o Passagem 50 tem 3 cupons de desconto ativos hoje na Capo você pode utilizar qualquer um deles eu vou deixar abaixo na descrição do YouTube esse é o meu site descontopassagensaéreas.com.br o site da Capo é o capoviagens.com.br hoje nós temos promoções aí de São Paulo pra Recife esse trecho é incrível porque é muito barato comprar na Capo a Capo é muito forte principalmente como trechos Sudeste, Nordeste, Nordeste, Sudeste Argentina, Estados Unidos, América Latina em geral são preços que você não consegue comparar com outros lugares são realmente muito mais baratos e mais em conta isso por vários motivos então essa passagem aqui é até engraçado porque essa passagem aqui você não consegue achar em lugar nenhum nem na companhia aérea você compra um lugar num valor tão barato e São Paulo-Recife é interessante porque pra quem tá indo pra João Pessoa sabe que João Pessoa é um dos lugares mais caros pra viajar, né? eu não sei o que eles arrumam naquele aeroporto lá que é realmente muito caro viajar diretamente então Recife você pega um carro lá duas horas você tem João Pessoa então é a melhor sacada pra quem quer ir pra João Pessoa, beleza? São Paulo-Recife saindo por R$466 se a gente aplica o cupom desconto fica R$412 se não me engano, né? vamos clicar aqui em comprar já pra deixar no jeito, tá? temos aqui Brasília e Curitiba R$424 extremamente barato também Teresina, Belo Horizonte R$463 bem interessante Curitiba, Miami R$1.874 barato passagem internacional Fortaleza, Nova Iorque R$2.572 também muito barato, tá? eu já tinha feito essa pesquisa por isso que fala que não tá disponível mas tá é só você clicar e dar um refresh que ele vai carregar tá? e Rio de Janeiro, Londres também R$3.949 tá num preço muito bom pra hoje Belo Horizonte, Fortaleza também R$449 preço excelente essas são as melhores que eu peguei hoje tá? mas qualquer preço que você julgar na Capo Viagens você vai ver que realmente é muito mais barato e eles tem um atendimento muito melhor do que qualquer outro lugar se você digitar Capo Viagens no Google vai ver que a empresa tem nota máxima né? coisa que nenhuma outra empresa conseguiu fazer tá? então você pode ver que a empresa é realmente boa, tranquila e barata aí pra comprar uma tranquilidade enorme tá? vamos voltar aqui na parte do São Paulo-Recife né? que é um voo aí muito disputado eu vou colocar primeiramente meu e-mail Thiago das Passagens arroba de e-mail ponto com tá? o meu telefone show de bola em cupom desconto passagem 50 tá? que seria aí o cupom desconto pra você utilizar pra ganhar 50 reais de desconto e aqui a passagem aérea cai para para 416 reais extremamente barato né? bem tranquilo bom, bonito e barato né? Thiago vou colocar meus dados aqui Soares número do documento data de nascimento golaço e aqui eu vou clicar em avançar você pode pagar no Pix pode pagar no cartão de crédito tá? no cartão de crédito as taxas de juros são baixas tá? você pode dividir em 12 vezes se você quiser tem juros mas a taxa de juros é baixa a Capo Viagem sendo a melhor opção na minha opinião no momento atual tá? nesse ano de 2024 nesse momento em que a gente se encontra sendo aí a melhor agência com as melhores avaliações positivas pra você não ter perigo de ter problema nenhum tá? que é a coisa que tem que é a coisa que existe é você comprar uma passagem aérea e ter algum tipo de confusão o que acontece muito não 2, 3 milhas max milhas que são empresas aí golpistas né? que estão à beira da falência a qualquer minuto tá? então toma muito cuidado onde você compra essa é a grande sacada pra comprar com segurança tá? ou né Capo Viagens em primeiro lugar na minha opinião ou compra diretamente na companhia aérea mas nunca na 1, 2, 3 e na max milhas por mais que às vezes esteja mais atrativo lá 30 reais 50 reais pelo amor de Deus não vai comprar lá beleza? forte abraço meu tudo de bom pra você espero que você esteja ótimo né? um bom domingo pra você qualquer coisa coloca aí nos comentários o que você achou forte abraço tudo de bom e a gente se vê amanhã tchau 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 tchau